Bom dia povo lindo de Deus, a Bíblia vai dizer Ai daqueles que por eles trouxer escândalos, é Lucas 17, isso é principalmente, é exclusivamente para o povo lindo de Deus, povo lindo de Deus, povo que vai morar no céu, é, abre igreja casa, igreja casa, worship, casa de adoração, church, é, uma bestadinha, uma pessoa menos letrada, que a gente conhece muita gente assim, que não sabe nem o que é church, passa direto da igreja, é tanto nome inglês, aqui mesmo no Gama, eu estou aqui no DF, o cara viu na igreja church natural e perguntou para a irmã, isso aí é uma empresa de polpa de fruta? Não irmão, isso é uma igreja, não, mas os caras nem sabem, porque está church, church, casa church, 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 e o pastor de lá, é torto, torto, aí muitos pastores tem a maior raiva do Anderson Silva, porque ele mete o louco mesmo nessa liderança hipócrita, já me tiraram dos grupos da Assembleia de Deus, já me esnobaram, tenho pavor de grupo cristão, grupo de WhatsApp, mas irmã da língua dos infernos, um homem mentiroso, fraudulento, onde o pecado dos outros é uma vergonha, o seu é encoberto, é, e esse aí, o David Passamani, que eu muito admirava, hoje eu tenho nojo, não é a primeira vez que ele cai em escândalos de adultério, prostituição, lascívia, masturbação e pornografia, não é a primeira vez que esse crentino cai, por último agora, a novidade agora é ele dar cabo, auto se destruir, agora quer tirar sua própria life, é life que fala, vida, quer tirar, vida, porque pecou, porque caiu, porque a mulher registrou BO contra ele, ele mostrando órgão genital, com sensualidade, com safadeza, a mulher vai pedir um conselho, uma orientação com problemas no casamento, e o pastorzão famoso, que canta música improvável, que eu adoro ouvir a música dele, que canta ossos, vale de ossos secos, ressuscita, ô terra que estava morta, tu é um vale de ossos secos, David Passamani, tu é um vale de ossos secos, perverso imoral, o cara não aguentou a pressão, vai tirar a própria vida, trazer escândalo, deixar uma carta enorme, botar a culpa no sistema, ah cara, ninguém é o que fala, ninguém é o que fala não, por isso que ninguém é o que fala, ninguém é o que sente, quanta safadeza no meio gospel, quanta imoralidade nesse mundo perdido, quantas portas já bateram na minha cara, por causa do meu jeitinho de ser, essa coca é fanta, e é crente que fala isso, isso aí não prega nada, só fala dos outros, prego, faça um trabalho maravilhoso, e se você visitar todos os nossos vídeos, você vê um ex-travesti, um ex-gay, um ex-prostituto, um ex-perverso, um ex-ladrão, um ex-perdido, fazendo o trabalho que muitos macho, machão, comedor, pegador, tem nada não, adultério, não, pegou o que, quantas, três, quatro, imagina, precisa ninguém ficar sabendo, não bonitão, isso é normal, você é homem, mas o que a Bíblia diz, adúlteros, adúlteros não herdarão o reino de Deus, adúlteros não herdarão o reino de Deus, e o juízo de Deus começa pela casa, pela casa, que caiu, a casa caiu, David Passamani, eu espero que vocês se recuperem no hospital, que você tome vergonha na cara, e que vire um homem de Deus, perca igreja, perca membro, perca seguidores, perca tudo o que você quiser, ou tudo o que tiver que perder, mas não perca a sua salvação, não perca a sua salvação, que é o mais importante na sua vida, e lembre-se que enquanto a vida não seja apóstata, nem herético, vá se converter, David Passamani, isso é uma palavra de um homem de Deus, que eu sou e serei em nome de Jesus, por resto da vida, porque eu estou cansado de ver os péssimos exemplos nas redes sociais, primeira igreja que eu congreguei aqui em Brasília, todos os pastores eram adúlteros, no final até a pastora da igreja, largou o marido por um menino mais novo, claro que sofrem, choram, se arrependem, e a maioria continua na igreja, mas eu espero que vocês parem de pecar, parem de mentir, parem de enganar a noiva de Cristo, parem, enquanto é tempo, porque Jesus está voltando, Jesus está, todos os sinais mostram que Jesus está voltando e você vai ficar, adúltero, sem vergonha, e não adianta tirar a vida não que é pior, não adianta tentar contra a própria vida que é pior, cafajestes, tomem vergonha na cara em nome de Jesus, parem com isso, segura esse, segura esse trem cara, segura isso, na verdade, solta isso, segura a onda e solta, guarda o teu corpo, guarda a tua língua, guarda os seus órgãos, guarda, porque aqui é o ministério de Jesus, aí em cima, em você, o coração, o pecado está no coração, não é aqui não, não entra pela boca não, igual a Vitória Souza disse, entra pela boca e sai no coração, não entra pela boca e vai pelo estômago, o que contamina é o que sai da boca, como Jesus ensinou, e o que entra no pensamento, e você dá lugar ao diabo, e você dá lugar à carne, está no pensamento a vontade de pecar, é normal, tem vontade de pecar, é normal, é da natureza do homem caído, mas o sobrenatural é você rejeitar o pecado, renunciar à sua carne, e viver o melhor de Deus na sua vida, na terra e no céu, todas as promessas de Deus para a minha e para a sua vida, para nos abençoar, é para aqueles que estão de pé, quem cai, quem se joga no pecado, vai para o final da fila cafajeste, vai se converter, cafajestes, adúlteros, em cima do altar com o microfone na mão, falando mal dos gays, falando mal dos travestis, falando mal de todo mundo, repugnando o pecado dos outros, quando ainda tem um troco no teu olho, quer admoestar o pecado dos outros, e o seu, e parece que a igreja estava defendendo ele, viu? O ministério, a casa, caiu para vocês, tomem vergonha na cara de vocês, em nome de Jesus, deixa eu fazer a obra.